Olá, tudo bem? Você já tá sabendo como funciona a nossa edição do Dia dos Namorados? Ainda não? Então vem comigo que eu vou te explicar como funciona e como você vai ter a chance de mudar de vida com Viva Sorte. E como que funciona essa edição? Por apenas R$ 20,00 você adquire o seu número da sorte e concorre a 3 Ciat Toro 0km, um Mustang também 0km, mais um mega prêmio de R$ 1 milhão. Adquirindo o seu título, você também ajuda o Hospital do Câncer, porque parte da nossa renda é revertida para o hospital. Então além de concorrer a todos esses prêmios maravilhosos, você ainda ajuda a salvar vidas. O nosso sorteio da edição do Dia dos Namorados será realizado no dia 11 de junho. Mas não tem só isso não, nós também temos prêmios todos os dias nas nossas lives giropics, que acontecem lá no nosso Instagram, arroba viva.sorte. Os nossos primeiros sorteios dessa edição começaram no dia 15 de maio e vão até o dia 11 de junho. Então, se você adquiriu o seu título a partir do dia 14 de maio, após o sorteio na TV, você já está concorrendo. Vale lembrar que aquele título do Dia das Mães não é mais válido para essa edição, tá bom pessoal? A nossa edição virou e agora o que é válido é do Dia dos Namorados, ok? E como participar dos sorteios diários dessa edição? Bora lá que eu vou te explicar. Os nossos sorteios diários continuam nessa edição. Então se você já tem o seu número da sorte dessa edição do Dia dos Namorados, você já está participando. As nossas lives acontecem quatro vezes ao dia. A primeira ao meio de meio, a segunda às 3 horas da tarde, a terceira às 6 horas, 18 horas, e a quarta e última live do dia acontece às 9 horas da noite. E quais são os dias da semana? As nossas lives te premia todos os dias, de segunda a segunda. Então já anota aí esses quatro horários e acompanhe os sorteios no nosso arroba viva.sorte. Você não precisa ter uma conta no Instagram para estar concorrendo, ok pessoal? Então a partir do momento em que você adquire o seu título, automaticamente você já está participando de todos os prêmios da edição, até o dia 11 de junho. Agora que você já comprou, você sabe como você faz para conferir o seu título? Ao final do e-mail que você recebe de confirmação na hora da compra, o seu número do título vai estar embaixo, ok? Mas se você quiser conferir pelo site ou pelo aplicativo, é só você entrar no seu perfil, ir no campo Meus Títulos e dar uma clicadinha. O seu número da sorte vai estar lá. Agora que você já sabe tudo sobre a nossa edição do Dia dos Namorados, que tal mudar a vida de outras pessoas e ter a chance de mudar a sua vida também? Vem ser um milionário com viva sorte, vem!